No mercado há mais de 18 anos, a Sevimar Eletrodomésticos de luxo oferece os melhores equipamentos do mundo para a sua cozinha. Revele o chefe que existe em você com as autênticas obras de arte em eletrodomésticos que você só encontra na Sevimar. Visite em Curitiba o mais amplo showroom do segmento ou peça seu orçamento pela internet. Os meios de contato estão aqui na descrição do vídeo. Fala, galera! Bem-vindos ao canal! Fala, JC! Pessoal, gravando esse vídeo aqui no improviso, rapidinho, agora são exatamente 6h30, meia hora antes do vídeo ir ao ar, porque acabei de receber aqui uma notícia em primeira mão, que a última licença que faltava para o Triumph Tower, que é a licença ambiental de instalação, conhecida como LAI, no meio da engenharia, acabou de sair, pessoal. Então, do ponto de vista ambiental, o Triumph Tower está aprovado e pode começar as obras. Resolvi gravar esse vídeo rápido aqui, só para falar para vocês, não vai ter nada de imagem da obra nem nada, porque vocês viram a imagem da obra essa semana mesmo aí, vou deixar o outro vídeo aqui no card. E assim, notícia boa, né? A gente teve uma notícia ruim aí domingo, mas agora uma notícia boa aí, muito boa, saiu então essa licença ambiental do Triumph Tower que faltava. Agora, claro, ainda falta a licença de incorporação, que é aquela que permite a FG vender os apartamentos, mas isso também já está encaminhado, eu imagino, e logo deve sair. Vou até virar aqui para vocês o celular aqui para mostrar para vocês, até eu nem estou no site da prefeitura, mas depois eu vou até acessar ali para vocês verem, mas olha aqui, saiu a última licença, esse aqui é o Rodolfo, que é nosso parceiro aqui do blog, que eu participo de engenharia, então aqui, saiu a última licença ambiental que faltava do Triumph Tower, a LAI, licença ambiental de instalação, ou seja, instalação quer dizer o quê? Pode começar a obra, instalar o canteiro de obra e começar. Com isso, do ponto de vista ambiental, a FG já pode, aqui, começar as obras do prédio. Na licença que saiu, são 233 unidades habitacionais, isso a gente já sabia, né, enfim. Tá, daí aqui fala também, outra notícia, a FG também solicitou a LAI, licença ambiental prévia, para o prédio The Tower. Esse The Tower aqui, também é acima de 300 metros de altura, tá? Então, ou seja, em breve a gente vai ter dois lançamentos de prédios acima de 300 metros de altura, indicando que deve ser o próximo grande edifício depois do Triumph, exato. Provavelmente vão lançar o Triumph e depois o The Tower. E a FG também conseguiu a LAI, de um edifício que vai ser localizado nesse terreno aqui, ó. Esse aqui, ó, olha, esse terreno aí que é, para quem conhece aqui, né, essa aqui é a rua do ladinho ali do prédio da Secnel, ali, o Apojê, né, até a base do Apojê tá aqui, ó. Então, esse terreno é bem clássico, e atrás aqui desse terreno vai sair o Raid da Embraed, que vai ser lançado, provavelmente, ainda esse mês, que eu até já fiz vídeo, até tem uma entradinha do prédio aqui do lado desse terreno. Então, estão vendo como a barra sua aí tá bombando, tá? E daí o pessoal tá comentando aqui, né, e tal, que as notícias são boas. Então, assim, ó, é notícia, é notícia boa, hein, pessoal, é notícia boa. Com isso aqui, só, deixa mais, assim, provado, para quem não acredita, que o Triumph Tower realmente vai sair do papel, tá, pessoal? Vai sair, independente de qualquer coisa, independente de política, enfim, crise, eu espero que saia do papel, tá, e aí fica aí esse, como é que posso dizer? Aprendizado, né, eu diria assim, para quem não acreditou, né, muita gente ainda não acredita, né, direto vem gente me falar que não acredita que vai sair do papel, até gente da área, de vez em quando vem engenheiro aí, esses dias vem engenheiro e fala pra mim, ah, prova pra você que é impossível fazer um prédio desse tamanho aqui em Balneário, que não tem tecnologia, que não sei o que, eu falei, cara, meu, você... Assim, eu converso com todo mundo, mas às vezes vem algumas coisas que não fazem muito sentido. Então, assim, ó, a notícia aqui prova que realmente mais uma licença que faltava tá pronta aí. Já tinha várias coisas provando, né, protocolado na prefeitura, estudo de pacto de vizinhança, estudo de túnel de vento, as próprias notas que a FG veio soltando mais ou menos, meio a conta gota, mas foi soltando, e agora isso aí, ó, confirmando que agora já pode começar a obra. Então, assim, ó, a partir de agora, a qualquer momento a gente pode ver o início lá da obra no canteiro. Apesar de que a gente sabe que não vai ser lançado agora esse mês, pelo que a gente sabe, é só mês 11, mas a obra talvez pode começar antes. Isso é comum aqui em Balneário, inclusive, às vezes, começar a obra do prédio antes de lançar. A Embred faz muito isso, é comum, porque eles ficam... Sai a licença ambiental, eles começam a obra, e daí eles ficam só esperando sair a incorporação, né, porque às vezes a incorporação demora um pouquinho no cartório, então, enquanto não sai a incorporação, eles já estão fazendo a obra, fazendo estaca e tudo mais, é bem comum acontecer isso, várias consultoras fazem. Então, vamos ficar de olho aí pra ver. Notícia espetacular, né, animar aí a nossa quarta-feira aí, dia 5 do 10 de 2022, então entra pra história aí, saiu a licença ambiental. Acho que agora, próximo dia aí que vai entrar pra história, vai ser o dia que começar a fazer a primeira estaca lá do Triunfo, né. Enfim, comenta aí embaixo nos comentários aí, se você gostou. Eu tô muito feliz, né, porque simplesmente vai ser o prédio mais alto das Américas em Balneário Camboriú, o residencial mais alto do mundo, e o prédio, o segundo prédio, com o maior número de pavimentos do mundo, ficando atrás apenas do Burj Khalifa. Então, não é qualquer coisa, é simplesmente vários recordes aí que a FG vai trazer pra Balneário Camboriú, pro Brasil e pra Santa Catarina. Então, fiquem ligados aí no canal, se não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa seu comentário, seu like, todas essas coisas que você interagindo, você recebe os vídeos novos, tipo esse vídeo aqui, em primeira mão no canal, beleza? Lembra aí de ver os nossos patrocinadores também aqui na descrição do vídeo, Imobiliário Imobili, Decore Stone, Mármores e Pedra, Sevimar, Eléctodoméstico de Luxo, Aqua Telecom, Paganini Construtora, entre outras, todas na descrição do vídeo, dá uma olhada, ajuda eles que eles ajudam o canal a continuar crescendo, beleza? Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo, valeu! e aí e aí e aí e aí E aí Estar em uma...